A gente abre o programa de hoje, já brinquei com a doutora pra ela não me dar bronca com este meu, né, com este meu bronze, não é verdade? Recebendo mais uma vez ela, dermatologista, doutora Maria Paula Del Nero, bem-vinda, tudo bom, doutora? Obrigada, obrigada, Carol. Sempre um prazer estar aqui com você. Prazer nosso. A doutora brincou comigo, falou assim que, quando uma dermatologista fala, nossa, né, queimou, tá muito queimada pra gente falar que foi autobronzeador. Isso. Gostei, gostei, doutora. Mas o nosso assunto hoje são os ácidos. A gente vai falar tudo sobre ácido. É uma pauta séria, é uma pauta que merece muita atenção. E vou contar pra vocês o porquê que a gente, né, então trouxe o assunto. Vou ler uma nota, inclusive, de algo que rolou, pra quem não acompanhou. Nas últimas semanas, um vídeo sobre peeling de fenol viralizou nas redes sociais pela transformação chocante de uma paciente. Ele é um procedimento estético muito procurado pra rejuvenescimento da pele, mas por ser muito agressivo, ele requer um cuidado maior por parte dos profissionais da área. E aí, quando a gente se depara, né, doutora, com esta mesa e percebe que a gente tem vários tipos de ácido, merece realmente aquela atenção até pra entender se todos vão dar resultado em todo mundo, né? Cada um vai ter a sua indicação. Então a gente começa, inclusive, falando deste. Você pode já contar pra gente uma coisa séria que aconteceu perigosa, né? Isso. O peeling de fenol, ele é usado há muitos anos, há mais de 20 anos, Carol. Então é um peeling que é usado pra tratamento de rugas, só que é um peeling muito profundo, que tem alguns riscos, como o efeito cardiotóxico. Então ele deve ser feito por um médico experiente, dentro de um centro cirúrgico, paciente monitorado pelo risco até de uma parada cardíaca. Então não dá pra fazer em qualquer lugar. A gente, então aquele vídeo que rolou na internet, eu acho que é um peeling que realmente vale muito a pena pra quem tem muita ruga, tomou muito sol, tem uma pele muito judiada. Às vezes vale sim, mas tem que ter todo esse cuidado com o profissional, o cuidado no pós. É um peeling que você tem que ficar em casa mais ou menos 30 dias sem tomar sol. O rosto pode ficar vermelho por até 3 meses. Então tem que ter todo esse cuidado. Tem que tomar antibiótico, tem um anti-inflamatório, tem alguns analgésicos. Então tem que ser realmente feito com o dermatologista ou cirurgião plástico muito experiente. Doutora, agora você comentando até dessa questão mais agressiva mesmo desse peeling, hoje com tanta tecnologia, vocês colocam na balança se vai ser mais efetivo até essa indicação do peeling ou até, por exemplo, um laser de CO2 fracionado, que também dá essa irritação na pele, né? Isso, só que é muito mais seguro e pode ser feito no consultório sem todo esse risco pro coração. Então às vezes é melhor do que fazer um peeling de fenol que é mais agressivo. Mas até hoje se usa sim, então tem as indicações. Até uma indicação do peeling de fenol é somente feito em algumas áreas, como só na pálpebra, numa concentração mais leve, aí sim você pode fazer no consultório. Entendi. Então ele é indicado realmente pra um rejuvenescimento, uma pele que já tá muito judiada. Muito judiada. Tá, não é o primeiro passo aí. Não, eu falo que é o último. É o último, é o último. É. Diretora tá perguntando se é milagroso assim mesmo, se a gente pode usar essa palavra. É milagroso mesmo, tá? Então assim, pra quem tá com muita ruga, rugas muito profundas, às vezes vale a pena sim. Tá. É porque é exatamente essa inflamação que faz essa produção de colágeno vir. Exatamente. Essa inflamação e essa renovação celular. Tá. Que a pele fica descamando. A pele fica descamando, ela sai. Então você realmente troca de pele e você tira, aqui, olhando aqui na nossa pele. Vamos ver. Você, no peeling de fenol, você atinge até a derme profunda. Então você vai muito profundo. Então toda essa camada aqui, mais, essa mais rosinha, você consegue retirar, atingir no peeling de fenol. Por isso que ele é tão profundo. É como a brincadeira, a gente colocou aí na edição, até aqui a gente tá com a aplicação, mas uma pessoa fazendo assim, tirando, é mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso. Você tira essa camada até uma camada mais profunda. E os peelings mais superficiais ou peelings médios, você vai tirando as camadas mais superficiais ou as intermediárias. Entendi. Por isso precisa de antibiótico então, doutora? Porque a pele fica muito exposta. Fica risco de infecção, de herpes, então tem que ter todo um cuidado específico pra esse tipo de peeling. Muito bom a gente aproveitar pra falar do assunto, eu não tinha a menor ideia. Tem ele aqui? Tem ele aqui. O peeling de fenol, ele é associado com outros ativos pra maior penetração na pele. Então ele é aplicado em partes dentro de um centro cirúrgico ou com monitoramento cardíaco. Tá aí, a gente colocou só pra ilustrar. Vamos pro próximo então, além deste peeling, temos vários. Eu acho que a gente vai seguir uma ordem aqui nas imagens e a gente vai mostrando aqui na mesa onde a gente tem o peeling. Aí, ó, vamos lá. Falamos do fenol, agora o próximo é o retinóico. Isso. Existem vários tipos de ácido. Então isso que assim, tem cada ácido específico pra uma determinada patologia. Então a gente falando do ácido retinóico, é o ácido mais comum que a gente usa, tem nos cremes de uso noturno. Tem peeling pra ser feito no consultório, faz uma renovação celular bem importante, só que seguro. Dentro do consultório, ou mesmo dependendo da concentração, você vai estar usando em casa todas as noites pra fazer a renovação celular. Então o que eles têm em comum é que todos promovem uma renovação celular. O fenol, o retinóico, e aí a gente tem o salicílico, utilizado pras peles mais acneicas, porque ele controla a oleosidade da pele, ele é bom pra acne. Então a gente tem o peeling de ácido glicólico, ou os cremes com ácido glicólico, que você também vai usar em casa, ou você pode fazer no consultório. Fazer uma renovação celular mais leve, e utilizado muito pra fechamento de poros, controle da oleosidade, melhor o brilho, o vício da pele. E doutora, assim, até pra que a gente coloque assim na nossa vida, vai, vamos dizer assim, no nosso dia a dia. Quando é necessário, então, entrar com um desses ácidos, né, pensando aí numa questão até da pele, ou de idade, ou de prevenção, que também a gente sabe que pode ser bem importante, mas até que ponto essa descamação, essa renovação da pele vai ser positiva e não vai ultrapassar algo que acabe, de repente, dependendo de uma falta de cuidado? A pessoa pode ter uma mancha, pode ter uma alergia, como é que é essa questão? Isso mesmo, por isso que tem que ser indicado por um dermatologista, Carol, porque esses ácidos mais agressivos, assim, é indicado. Você vai, à medida que você vai envelhecendo, você diminui o tempo da renovação celular. Tá. Então, quando você tem 20 anos, você faz toda a renovação celular, você tira essa camada de célula morta em torno de 25 a 28 dias. Conforme você vai envelhecendo, essa atividade, essa renovação celular vai aumentando. Então, às vezes, você pode demorar até 45 dias para fazer essa troca dessa camada de célula morta. Entendi, fisiologicamente falando, natural. Isso, e aí você pode usar um dos ácidos para estar acelerando essa renovação e deixando a pele com mais brilho, com mais vício, tratando as rugas ou tratando as manchas, como nós temos os ácidos clareadores. Que eu vou falar daqui a pouquinho, então, vocês podem mandar perguntinha no arroba você bonita TV. Vamos falar de todos eles, temos todos aqui, indicação, mandem perguntas, né? Quem quiser contar algum caso aí ligado aos ácidos, porque a gente está no verão, aí já vem aquela dúvida. Hum, mas será que no verão pode usar? Volto já, você me conta tudo. Voltamos, então, doutora. Já já tem perguntinhas do público no arroba você bonita TV. Vamos falar um pouquinho dos ácidos clareadores, porque acho que no universo dos ácidos, é o que realmente as pessoas acabam tendo aí um desafio maior, quando a gente fala de melasma e de outras manchas que estão ali na pele já, né? Isso mesmo, por isso que é interessante, existem os ácidos clareadores, que podem ser usados, inclusive, agora no verão. Ah, é? É, então a gente tem o ácido tranexâmico, que é super indicado, o ácido cólgico, o ácido fítico, até o ácido ascórbico, que é a famosa vitamina C. Então a gente tem esses ácidos que podem ser usados no verão, porque eles não são fotossensíveis. Entendi. Só que, ideal, ácido sempre usar à noite, para não correr o risco dos raios solares. Menos a vitamina C. Menos a vitamina C, que até ajuda na proteção solar. Ah, então, o que é comum também entre eles é essa questão de ser utilizado durante a noite, e a gente não pode se expor ao sol com ácido na pele. Com ácido na pele, com exceção da vitamina C. Sempre com proteção solar. Mas, quando a gente nota, então, doutora, vamos pôr a pessoa, começa a utilizar o ácido. E, claro, ele vai causar uma certa irritação na pele, que esse é o objetivo. Mas, até que ponto, então, essa irritação está sendo legal, ou a gente deve procurar ajuda e suspender o ácido? Então, o ácido, ele não é para causar uma reação alérgica, Carol. Ele vai fazer uma leve descamação, dependendo do ácido que você usa. Por exemplo, o ácido retinóico, a intenção dele é fazer uma descamação leve. Mas, ele é o único ácido que faz uma descamação. Ou um ácido salicílico, que é usado para a pele aquileica, que também tem essa função de renovação. Esse, se você notar uma leve descamação, ok, está correto. Mas, os outros tipos de ácido, então, ficar muito vermelho, coçando, irritar muito a pele, isso não é ideal. É porque o ácido não está sendo bom para a sua pele. E ele vai ter uma concentração diferente, dependendo da queixa do paciente? Sim, dependendo até da pele do paciente. Uma pele mais sensível, ela pode usar ácido, sim, mas ela vai usar concentrações mais leves. Enquanto uma pele oleosa, mais grossa, uma pele masculina, ele pode usar, sim, um ácido mais forte. Uma concentração de ácido mais forte. E, doutora, quando a gente fala de ácido, a gente fala também de produtos que estão na manipulação, pensando nessa concentração, ou hoje, a gente tem uma segurança maior das empresas tendo os produtos prontos? A segurança maior dos produtos prontos, com certeza, porque você não sabe, às vezes, a qualidade, o modo de manipular, a conservação, se é em geladeira, aí tomou sol. Então, é mais seguro o ácido já pronto. Já pronto. E, claro, pensando sempre no que o médico ali recomenda, né? Porque vocês conhecem todas as marcas, né? Já tiveram experiências, né? Porque a gente sabe que tem muitas, inclusive, as que vão ser utilizadas em consultório. Isso, e até assim, porque um ácido utilizado erroneamente, ele pode até deixar cicatrizes na pele. Jura? Manchas, cicatrizes, então tem que tomar muito cuidado, tem que realmente ser indicado pelo médico. Tá aí. Tem perguntinha já, Glaucia? Vamos para perguntinhas do público, então. Vamos aprender mais ali. Gustavo, obrigada, querido. Posso usar um mix de mais de um tipo de ácido para pele oleosa e cicatriz de acne? Pode sim. Hoje a gente tem combinações interessantes, que é, às vezes, um ácido clareador com um ácido renovador. Às vezes, no mesmo produto, você pode ter vários tipos de ácidos juntos. Ai, que legal. Um aumentando a potência do outro. Vamos mostrar exemplo, então? Por exemplo, doutor, o que a gente poderia colocar o blend, o blend de ácidos? Por exemplo, um ácido cósdico com ácido fítico. Às vezes, com ácido tranexâmico e associados com ácido glicólico. Você vê que é muita misturinha. Eu falo que isso aqui realmente é uma verdadeira alquimia. Não dá para fazer sozinho mesmo. Não dá. Agora, tem contraindicação também? Tem contraindicações. Pessoas que têm alergia, por exemplo, ao ácido salicílico, ao OS, você não vai utilizar o peeling com ácido salicílico, porque pode causar uma alergia. E a gente só descobre quando faz o contato com a pele. Quando faz o contato, quando a pessoa já sabe que tem alergia a esse ácido. Tá aí. Vamos para mais perguntinhas do público? Escrevam. Estamos ao vivo. Olha lá quem escreveu para a gente na tela. Obrigada, Eduardo. O peeling de fenol pode ser considerado um substituto do lifting facial? O peeling de fenol vai causar uma retração da pele, sim, mas ele não é um substituto. Ele pode ser um complemento, porque você vai tratar a pele, mas você não vai retirar o excesso de pele. Entendi. A pele vai melhorar muito, mas às vezes não é suficiente para uma sustentação. Para você tirar o excesso, que aí seria o caso do lifting facial. Porque o lifting, a gente pensa na flacidez da pele também, né? Do excesso de pele flácida. Mas o lifting não vai melhorar a qualidade da pele. Aí você precisa, às vezes, associar ao lifting facial, que é a cirurgia plástica de face, o uso de um peeling. Às vezes até durante o operatório, até durante a cirurgia. Entendi. Para melhorar a qualidade. Para melhorar a qualidade da pele. Interessante. Tem mais perguntinha. Olha lá. Argeriline. É isso mesmo? É ácido? O argireline, ele não é um ácido. Ele é um polipeptídeo. Tá. Então, ele é usado, é um ativo muito usado para o tratamento das rugas de expressão. Então, para o resvenescimento de rugas, de movimento, movimentação. Não é um ácido. Não é ácido. Mas é preenchedor? Não. Ele é um polipeptídeo, ele é um ativo que vai ajudar naquela contração, sabe? De ruga de expressão. Tá. Resvenescimento. Um anti-aging. Certo. Ele pode estar, então, numa formulação. Numa formulação. De cosméticos. Isso. Tá. Para resvenescimento da pele. Mas não é ácido. Não é ácido. Tem mais. Olha lá. O ácido cóstico pode dar alergia? Beijo, Marli. Obrigada. Pode. Todo ácido pode dar alergia. Na verdade, qualquer componente, a gente fala como componente químico, principalmente os ácidos, eles podem sim dar alergia. Depende da sensibilidade da pele daquela pessoa. E por quanto tempo a gente pode utilizar sem ter pausa? Né? Assim, que uma hora, acredito que a pele pode até se acostumar e o resultado vai ser menor. A gente pode dizer isso, doutora? Isso mesmo. A pele pode acostumar e aí o interessante é você trocar de ácido. Ou fazer o que a gente chama de skin cycling, que é alternar os ácidos. Então você pode alternar um ácido glicólico numa noite com um ácido retinóico na outra noite, usar de manhã um ácido tranexâmico ou um ácido ascórbico com a vitamina C. Então esse rodízio de ácidos vai ser melhor para a sua pele. E aí isso tudo, claro, baseado a cada meses, assim, de consulta clínica, né? A avaliação do médico para ver como está a estrutura da pele. Isso. E às vezes até de acordo com a temperatura, com a estação do ano. Então ácidos mais leves no verão e ácidos que não são fotossensíveis e ácidos mais fortes no inverno quando a gente tem menos incidência, menos exposição solar. Qual poderia dar exemplo para a gente? O ácido retinóico é um ácido fotossensível. Então é um ácido que deve ser usado mais no inverno. Tá. Agora, por exemplo, um ácido glicólico, ele pode sim ser usado no verão porque ele não é fotossensível. Entendi. E a gente tem todos os benefícios. Tá aí. Mais perguntinha do público que escreveu para a gente na tela. Obrigada, Pri. Um beijo. O peeling de fenol é somente para rugas ou pode ser usado para cicatrizes de acne? O peeling de fenol, ele é mais utilizado para as rugas. Para cicatriz de acne, ele não é o nosso peeling de eleição. O ideal é você estar usando, por exemplo, um laser como o CO2 fracionado. O CO2 é muito bom, né? Para cicatriz de acne. Ele é, assim, é um sofrimento, mas de três dias, assim, né? E eu acho que dentro, vai, a gente tem várias tecnologias, hoje a gente apresenta muitas. Até o peeling de CO2, a gente não pode trazer aqui, porque ele realmente é agressivo, ele merece todo um cuidado especial para a realização. Isso, com certeza. Mas ainda é um dos queridinhos de vocês para essa questão da acne. Da cicatriz de acne, sim. É de eleição. Tá aí. Tem mais perguntinhas já já. A gente comenta mais aqui. Eu quero já já te perguntar aqui na nossa bonequinha, um exemplo, como é que a gente faz a aplicação. Mas antes, olha lá. Sobrigada, um beijo. Qual o melhor ácido para tratar foliculite? Então, tá aqui. Tá aqui. O melhor ácido para tratar foliculite é o ácido azelaico. Por quê? Ele vai ajudar a tirar aquela rolha que entope o poro, que não deixa sair o folículo. E ele também tem uma ação clareadora. Então, ele vai ajudar naquela hiperpigmentação, aquela mancha que fica normalmente com a foliculite. Doutora, como é que a gente faz a aplicação correta, então? O quanto a gente tem que realmente aplicar? Se a gente aplica direto na pele? Se pode ter contato na mão? Se pode contaminar? Os ácidos que você vai usar em casa, que está dentro do seu creme, ele pode estar dentro de um creme, ele pode estar num sérum ou num líquido. E aí, você vai sim colocar na sua mão e aplicar delicadamente na face. Você também pode estar usando um pincel. Então, se ele é líquido, você pode utilizar o pincel e estar aplicando na face para ficar mais uniforme. Tá, e pode passar no rosto? Menos na área dos olhos. Então, assim, usar a pele da região da pálpebra, ela é uma pele mais sensível, mais fina. Então, a gente não deve estar usando os ácidos na região da pálpebra e aqui no cantinho da boca, que é uma área mais sensível. Perfeito. Agora, quem tem toxina butulínica, enfim, uma coisa não vai atrapalhar a outra, pode ser feita ao mesmo tempo, assim, a pessoa pode fazer a toxina e, à noite, aplicar o ácido. Pode. Até ajuda, porque uma pele bem cuidada, com menos rugas e mais hidratada, ela vai ter uma durabilidade melhor da toxina butulínica. Da toxina. Tá aí. Tem mais, Glaucia? Quer fechar com a perguntinha do público? Dá tempo, olha lá. Vanessa, obrigada, um beijo. Quais ácidos podem ser usados na região dos olhos? Então, agora, vamos completar. Vamos completar. Então, o ácido que pode ser usado na região dos olhos, por exemplo, é o ácido tranixâmico, que é um ácido clareador muito utilizado para o tratamento das olheiras. Ai, que legal. Então, ele tem ácido para tudo. Para tudo, para tudo. E quando a gente fala desses clareadores também, a gente precisa necessariamente de muita proteção, né, de protetor solar mesmo, para que ele faça efeito, né, doutor? Senão, enxugar gelo, né? É, proteção solar é fundamental, né? Sim. Primeiro passo de qualquer skin care de cuidado com a pele é a proteção solar. Tá aí. Maravilhoso. Maravilhoso, 100%, redondinho, e no final, a gente sabe, assim, pelo menos do que eu noto, o custo é baixo, né, doutora? Hoje, a gente tem várias marcas e tal, então, pensando aí, comparando até com tecnologia, ele vai ter um custo mais baixo. Sim, e pode ser usado em casa, ou pode ser usado no consultório, um peeling no consultório também é um custo mais baixo. E essa coisa de você poder, a vantagem de você poder usar em casa o ácido indicado pelo dermatologista, você consegue deixar a pele linda, com brilho, com viço, jovem, sem ruga e sem mancha. É isso. Obrigada mais uma vez. E o doutor, quem quiser saber mais? Obrigada pelo convite. Do trabalho da doutora Maria Paula Del Nero, lá nas redes sociais, no Instagram, você encontra no arroba doutora, abreviado, maria paula, arroba doutora, abreviado, maria paula, tudo junto, você encontra o trabalho, pode mandar perguntinhas por lá também, sempre uma pauta completíssima. Obrigada. Muito obrigada. Beijo. Tá linda como sempre, doutora. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto